Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E bora para a cozinha fazer um bolo delicioso? Bora começar? Para essa receita eu vou utilizar 6 maçãs, que eu vou descascá-las e picá-las em pedaços pequenos. Em seguida eu vou adicionar suco de meio limão e vou misturar bem. Olha só! Vou reservar aqui um pouquinho e a parte em uma panela eu vou adicionar meia xícara de açúcar. Que eu vou deixar derreter até formar um caramelo claro. Eu vou mexendo sempre aqui, gente, para não correr o risco de queimar. Em seguida eu vou adicionar um quarto de xícara de manteiga ou margarina. E vou misturar bem. E depois que a manteiga derreter e sem incorporar ao caramelo, eu vou adicionar as maçãs picadinhas que eu havia reservado. E agora, gente, eu vou misturar aqui um pouquinho e vou deixar até derreter o caramelo. Em seguida eu vou adicionar canela em pó a gosto. Misturo bem. E adiciono uma colher de sopa de farinha de trigo. Que vai engrossar a calda que se formou. Deixando bem cremosa. Olha só como ficou. Desligo o fogo e reservo. E a parte aqui, gente, eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E uma pitadinha de sal. Misturo bem. E reservo. E a parte em outro recipiente, eu vou adicionar 3 quartos de xícara de açúcar. E 3 ovos inteiros. Vou misturar aqui um pouquinho por aproximadamente 1 minuto. Olha só. Feito isso, eu vou adicionar meia xícara de manteiga. Ou margarina. Bem molinho em ponto de pomada. E agora vou misturar novamente até incorporar bem. Feito isso, gente, eu vou adicionar agora os secos que eu havia reservado. Coloco a metade agora, intercalando com meia xícara de leite. Lembrando que o leite deve estar em temperatura ambiente. Misturo bem até incorporar essa primeira parte. E em seguida, adiciono todo o restante dos secos e todo o restante do leite. E misturo novamente até incorporar tudo muito bem e ficar uma massa bem lisinha e homogênea. Olha só como fica a textura da massa. Feito isso, eu vou pegar uma forma que já está untada e enfarinhada. Essa forma mede 33 cm x 22 x 5 cm de altura. Coloque aqui na forma a metade da massa. E espalhe bem. E em seguida, eu vou adicionar as maçãs, que ainda estão morninhas. E agora, gente, é só espalhar bem as maçãs aqui. E olha que coisa mais linda que já está assim. Feito isso, vou adicionar todo o restante da massa. E espalhar bem. Cobrindo todas as maçãs. E agora, gente, eu vou reservar aqui um pouquinho. E a parte aqui, eu já separei duas colheres de sopa de açúcar. Eu estou utilizando o demerara. Mas quem preferir, pode utilizar também o refinado. Vou adicionar canela em pó a gosto e misturar bem. E depois disso, é só espalhar sobre a massa. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. E com o bolo recém tirado do forno, ainda bem quente, eu vou espalhar aqui por cima 50 gramas de nata. Ou o creme de leite fresco. Com o de caixinha, dá certo também, gente. Mas ele não fica tão gostoso por causa do teor de gordura. Mas aí, dá preferência de cada um. Eu deixei esfriar um pouco. E agora, vou cortar e servir esse bolo delicioso. Gente, que é muito fácil de fazer. E olha só como fica. É muito gostoso. É perfeito acompanhado de um chá ou de um cafezinho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. E façam essa receita. Porque vale muito a pena. A massa é super fofinha. O recheio delicioso. E essa cobertura aqui por cima, gente, é muito gostosa. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.